Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da UESP Oficial. No programa de hoje, a gente traz alguns detalhes sobre a nova pista de atletismo da UESP com o professor do curso de Educação Física e coordenador do Complexo Esportivo da UESP, Moisés Mendes. Professor, é um prazer receber você no nosso podcast. Sou Moisés Mendes, professor do curso de Educação Física da UESP, atualmente no cargo de coordenador da pista de atletismo do Complexo Esportivo da UESP. É um prazer participar do podcast da UESP. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho das normativas de uso da pista de atletismo. Professor Moisés, existe uma normativa disponível no site da UESP que regulamenta o funcionamento da pista. Diante dessa normativa, quem pode usar a pista de atletismo da UESP? Então, nossa pista, ela tem uma normativa aprovada pelo Conselho Superior da Universidade, proposta pelo Colegiado de Curso de Educação Física, onde ela determina algumas regras de utilização da vida. Então, é importante a gente destacar que a pista, ela vai ser cedida para eventos esportivos relacionados ao atletismo. Então, ela vai ser cedida para entidades e treinadores de atletismo, desde que os mesmos solicitem, via protocolo da UESP, através de ofício, a coordenação de educação física para a nave. Então, essa pista não será liberada para o público em geral? É importante ressaltar que essa pista, ela não vai ser liberada para a caminhada de um público em geral, por ser uma pista nível 2, classificação da World Athletic. Então, ela tem uma normativa de utilização para evitar desgaste, não vai ser cedida para personal trainer treinar pessoas para testes de aptidão física, também não vai ser cedida também para assessorias de corrida. E para as pessoas que se encaixam nesse perfil, o que é preciso solicitar e apresentar para se tornar apto ao uso da pista? E o solicitante, juntamente, quando der entrada do protocolo da UESP, ele deve protocolar o orquício, solicitando os dias, horários pretendidos, deve acrescentar de carteira de identidade, uma cópia, cópia do diploma de curso de educação física e da carteira do Conselho Regional de Educação Física do CREB. Por que isso? Porque a pista, para quem for treinar, só vai ser permitido treinar quem for profissional de educação física. Até porque, quem não for, é exercício ilegal da profissão. Então, ele tem que especificar também a quantidade de alunos que vai ser atendido. Esses treinadores e entidades, eles vão estar atrelados a um projeto de extensão do curso de educação física e serão supervisionados por um professor do curso. Nesse sentido, esses treinadores e entidades deverão abrir vagas para que a comunidade possa ser atendida. Crianças, em estado de vulnerabilidade, adolescentes, que tenham pretensão de disputar ou de aprender as modalidades do atletismo. E, consequentemente, o objetivo é a gente descobrir novos talentos. Dessa forma, nós vamos atender os três tripléticos que seguram a instituição de ensino superior, que nesse caso seria a extensão, atender a comunidade. E quais os horários e dias disponibilizados? Pelo turno da manhã, a pista não vai ser cedida de segunda a sábado, pela manhã não vai ser cedida, porque ela é de uso exclusivo do curso de educação física nas modalidades de licenciatura e bacharelado. E vai ser atendido também no curso de educação física ou em pesquisa, na pista de atletismo. E, por esse sentido, ela não vai ser cedida no turno da manhã para ninguém. Vai ser cedida somente no turno da tarde e noite. E turno tarde e noite, de segunda a sexta-feira. Final de semana, ela não vai ser cedida também. Ok. O Cidadão Olímpico Correndo na Frente é o primeiro projeto regularizado para ser desenvolvido na pista da UESP. Já tem data para início, professor? Já tem um projeto, né, escrito, um projeto que deve ter início agora no mês de agosto, que é um projeto do nosso atleta Cláudio Roberto, que está escrito já, registrado na Prex, na Projetoria de Extensão. Então, esse projeto já vai ter início agora, como foi falado, no mês de agosto. E o nosso Cláudio Roberto é o nosso medalhista olímpico, né, de praga em si. Então, é importante a gente destacar que as entidades e treinadores que for autorizado a utilização da pista, eles devem seguir rigorosamente as normativas de utilização. e caso não consigam, caso tenham algum problema, essa autorização será suspensa. Eles vão estar o tempo todo sendo supervisionados para que a gente possa manter a pista por longo tempo, com condições de uso, não só para o curso de educação física, mas para as entidades de atletismo, para os treinadores de atletismo, mas também para que a gente possa receber competições de nível regional, nível nacional e nível internacional, para que a gente consiga mantê-la em condições de uso. Então, por isso, todo esse cuidado, para que essa pista não se desgaste mais rápido do que é previsto, ela tem esse desgaste, que é normal de uso da pista. E o nosso podcast vai chegando ao fim. Quero agradecer a presença do nosso convidado, mas antes, se caso você que nos escuta ainda tenha alguma dúvida sobre a pista, tem uma matéria que acabou de sair no site da OES com várias informações sobre o assunto, e o professor Moisés também disponibiliza seu e-mail. Então, anota aí, moisésmendes, arroba ccs.uesp.br, para prestar demais esclarecimentos. Além disso, mais alguma forma de conseguir entrar em contato com você, professor? Quem tiver algum interesse de pegar alguma informação, ela pode estar procurando a coordenação do curso de educação física na OESP, no campo do Arpatento. Então, gente, é um prazer, foi um prazer participar, foi um prazer colaborar com o podcast da OESP, e estamos à disposição para posteriores esclarecimentos. Certo, professor Moisés Mendes, mais uma vez agradecer a sua participação e de todos os ouvintes ligados nesse podcast da OESP Oficial. Foi um prazer falar com todos vocês, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho